São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os três maiores estados do Brasil, eles fizeram um aumento do IPVA. Todos nós temos um carro hoje. O IPVA saiu de 2 para 4%. Por exemplo, Rio Grande do Sul e Paraná, eles subiram de 2 para 3,5%. Então em São Paulo, para você emplacar um carro de 50 mil reais, você vai lá e paga 2 mil. Em Santa Catarina, nós deixamos em 2%. Você paga mil reais. Esse mil fica no bolso da família. O cara vai viajar, vai comprar uma roupa, vai trocar geladeira, vai enfrentar a crise. Quer dizer, o dinheiro que circula, ele fica na sociedade. A metade desse imposto é do governo e a metade é das prefeituras. Então ambos fizeram esse gesto, acreditando que isso ia proteger a sociedade. Por exemplo, pego um só dos dois estados vizinhos aqui, o Rio Grande do Sul e o Paraná. Eles aumentaram o ICMS sobre combustível, gasolina, óleo e diesel, de 25 para 30. Hoje, 22% da arrecadação de ICMS de Santa Catarina, estou falando aí na ordem de 440 milhões de reais por mês, é combustível. 22%. Se você aumenta 5, veja quanto isso dá. E Santa Catarina resolveu não aumentar. Eles aumentaram o telefone, por exemplo. Não vamos aumentar. Aumentaram a energia elétrica, de 25 para 30. Nós não vamos aumentar. Vamos aumentar firme. Nós não podemos aumentar. Porque isso vai dar errado. É claro que você sofre muito, você fica numa ansiedade tremenda para fechar o mês, você conseguiu pagar o salário, conseguiu manter as obras em andamento. Não deixamos a crise derrubar a estrutura do Estado. As estradas não estão cheias de buraco, conseguimos ajustar. Mas é difícil. Só tinha um jeito, tinha que ser feito. Não deixamos a crise derrubar a estrutura do Estado.